Bom, vocês já acompanham isso, não precisa explicar muito, mas enfim. Tem o Conselho de Segurança, que é o órgão das Nações Unidas, que tem cinco membros permanentes, dez membros eletivos. O Brasil é o segundo país que mais teve mandatos, o primeiro é o Japão, portanto o Brasil é o primeiro entre os países em desenvolvimento, que foi eleito mais vezes para o Conselho de Segurança. Essa é a décima primeira vez, o décimo primeiro mandato que o Brasil exerce no Conselho de Segurança. Cada mandato são dois anos, portanto ficamos 22 anos no Conselho de Segurança. Cada presidência de dois anos, cada presença de dois anos, o Brasil exerce presidência do Conselho, que vai rodando entre os membros do Conselho a cada mês. Então, cada país que é membro do Conselho é presidente num mês diferente e vai seguindo a ordem dos países. Então, nesse mandato é a segunda vez que o Brasil assume a presidência. Assumiu, foi presidente num dos meses do ano passado, foi junho, né? Julho do ano passado e agora será em outubro desse ano, ou seja, depois de passarem 14 outros presidentes, a gente é presidente outra vez. Então, o nosso Brasil será o presidente do Conselho durante o mês de outubro. Então, vocês veem já que, sendo uma presidência de um mês, a gente não inventa toda uma agenda. A agenda é uma agenda que o Conselho tem e vem desenvolvendo ao longo dos meses. Tem vários temas que têm uma periodicidade de tratamento, de seis meses, de três meses. Então, a agenda de outubro tem vários eventos que resultam dessa periodicidade e de apresentação de relatórios que estão previstos e que têm que ser tratados pelo Conselho. Então, você tem reuniões que são briefings, onde as pessoas das Nações Unidas e pessoas convidadas apresentam informações, opiniões, análises sobre uma determinada situação. Você tem consultas, que aí são reuniões fechadas, onde os membros do Conselho discutem entre eles um determinado tema. E você tem debates abertos, em que aí não participam só os membros do Conselho. Outros países da ONU podem participar também e falar. Então, nesse mês, nós vamos ter vários temas sendo tratados. Eu vou, daqui a pouco, repassar um pouco esses temas com vocês. Depois a gente pode aprofundar. Sim. Não, o mandato são dois anos. O mandato são dois anos. A presidência é um mês. Então, nesse mandato de dois anos, o Brasil assumirá a presidência dessa vez duas vezes. Assumir em julho, o mandato pertence ao Brasil. Ou seja, você tem cinco permanentes e tem dez eleitos. Esses eleitos são eleitos por dois anos. Então, todo ano, troca cinco. Então, nós entramos em 2022 e 2023. Então, exercemos o mandato ao longo de 2022 e ao longo de 2023. E aí, vai renovando a presidência todo mês. Nós exercemos a presidência em julho. Aí, agosto foi outro país. 14 meses depois, 15, aí é o Brasil outra vez. Então, nós vamos ser presidentes aqui em outubro. Termina o mandato no fim de dezembro. Você não pode ser reeleito. Aí você tem que se apresentar de novo para outras eleições. E aí, obviamente, é um órgão muito concorrido. Tem muita gente interessada. Então, você não consegue se eleger logo em seguida. Acho que eu recomeço. Estou chegando mais aí. Não, o que eu estava explicando, que eu estava começando aqui com o histórico um pouco. O Brasil é um membro... O Conselho de Segurança tem cinco membros permanentes, dez membros que são eleitos. Esses membros são eleitos por mandato de dois anos. A cada ano, portanto, cinco novos países são eleitos. O Brasil exerceu o mandato 2022 e 2023. Essa é a décima primeira vez, ou seja, é o décimo primeiro mandato que o Brasil exerce no Conselho de Segurança. Portanto, o Brasil ficou 22 anos no Conselho de Segurança. Isso significa que o Brasil é o segundo país que mais mandatos teve. O primeiro é o Japão. Portanto, o Brasil é o país em desenvolvimento que mais mandatos teve no Conselho de Segurança. Até hoje, foi eleito mais vezes. Entretanto, em dezembro termina o mandato brasileiro. O Brasil não pode se reeleger. Não tem reeleição. E é um cargo bastante disputado. Portanto, você não consegue entrar em mandatos sucessivos para o Conselho. Isso, o mandato. A presidência. A presidência do Conselho é rotativa. Cada mês, um novo país se torna presidente do Conselho. Então, o Brasil, nesse mandato 2022 e 2023, foi presidente no mês de julho do ano passado. Depois, todos os outros países, membros, foram sendo presidentes a cada mês. E agora, em outubro, o Brasil volta a ser presidente do Conselho durante um mês. Isso começa no dia 1º e termina no dia 31 de outubro. Ao longo desse mês, a agenda não é totalmente determinada pelo Brasil, porque o Conselho tem uma agenda que vai continuando ao longo do tempo. Vários dos temas que vão ser tratados esse mês se deve a que é o mês onde um determinado relatório está sendo divulgado, onde determinada missão de operação de paz termina o seu mandato. Então, aquele mandato tem que ser discutido. Onde está previsto um briefing, que é uma apresentação que a ONU e convidados fazem sobre um determinado tema, uma determinada situação que demanda atenção do Conselho. Então, existe uma série de temas que resultam da dinâmica normal do Conselho. E a gente vai falar um pouco desses temas daqui a pouco. Dentre esses temas, o que a presidência pode fazer, obviamente, é decidir dar maior destaque para alguns desses temas. E existe também a tradição da presidência convocar o que eles chamam de signature event. Ou seja, um evento... Então, essa agenda tem um conteúdo que resulta de como os temas vêm andando, do fato de que muitos desses relatórios são trimestrais ou são semestrais. Então, como outubro é um novo trimestre, vários temas têm os seus relatórios ou seus briefings trimestrais realizados em outubro. Então, é um mês de uma agenda bastante carregada. Essa agenda, portanto, não é totalmente determinada pela presidência. O que a presidência pode fazer é decidir onde ela vai dar maior destaque. Uma das formas de dar destaque é fazer com que a reunião seja presidida pelo ministro de Relações Exteriores e não pelo embaixador em Nova York. Então, nós escolhemos três eventos para que o ministro presida, em princípio. Isso tudo sempre pode evoluir, porque o mundo não fica quieto e não se conforma ao que nós queremos. Não acontecem urgências que podem alterar isso. Então, nós escolhemos três eventos para isso. Um desses eventos é o que tradicionalmente se chama um signature event. Esse é um evento que a presidência do mês escolhe para dar destaque. Então, esse não precisa ser um evento que já estava programado. Ela pode programar um evento com um tema específico que ela decidiu tratar. Na nossa presidência, o tema que nós escolhemos para esse evento principal, que é o signature event, que vai acontecer no dia 20 de outubro e vai ser presidido pelo chanceler Mauro Vieira, foi o tema de como as organizações regionais, subregionais e bilaterais contribuem para a prevenção, mediação e resolução de conflitos. Então, que foco, que destaque a gente está trazendo, então, para o Conselho nesse mês? É a ideia de que o Conselho de Segurança deveria tratar mais amplamente dos instrumentos que as Nações Unidas têm, que os países dispõem, que as organizações regionais dispõem, para prevenir os conflitos e não só tratar desses conflitos depois que eles ocorrem. Então, um reforço da diplomacia, da diplomacia bilateral, regional, multilateral, para prevenir a eclosão de conflitos. E aí, para isso, a gente vai usar exemplos regionais da nossa região e de outras regiões em que isso foi bem sucedido. Então, por exemplo, no nível bilateral, nós temos entre Brasil e Argentina a Agência Brasileira de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. É um exemplo de uma iniciativa regional que permitiu distender o relacionamento entre Brasil e Argentina e levar a uma cooperação pacífica crescente. Você tem o exemplo, no nível regional, do Tratado de Tratelouco, que declara a região da América Latina uma região livre de armas nucleares, que, portanto, reduz a corrida armamentista na região, evita que os países tentem obter armas nucleares na região. Você tem o exemplo da solução de controvérsia que o Brasil ajudou a conduzir entre Equador e Peru. Então, a gente vai usar uma série de exemplos regionais e de outras regiões em que essa ação preventiva foi eficaz para chamar a atenção do Conselho e dos membros do Conselho para esse tipo de instrumentos. Então, é isso. Cada presidência procura um tema que ela procure realçar e chamar a atenção do restante do Conselho para esse assunto. No dia 24, o ministro Mauro Vieira vai também presidir um debate aberto que existe a cada três meses. Aí era um evento que já estava programado, mas que nós vamos, então, dar um destaque sobre a questão do Oriente Médio. E aí, nessa discussão, tradicionalmente, é discutido principalmente a questão da Palestina. Então, esse evento será também presidido pelo ministro, dando, portanto, um destaque a um tema que já estava na agenda regular do Conselho. E aí é certo não. No dia 24. Muito bem. No dia 25, o ministro também presidirá o debate aberto anual sobre a agenda de mulheres, paz e segurança. Isso porque é a época, em outubro, em que o secretário-geral apresenta o seu relatório sobre esse tema. Então, em função do relatório que o secretário-geral apresenta, a presidência de turno, em outubro, normalmente, organiza um evento. E outra vez, um evento que já está na agenda, que nós vamos dar um destaque especial. A agenda de mulheres, paz e segurança foi criada no começo do século, dentro do Conselho de Segurança, para chamar a atenção para o papel que as mulheres podem exercer e devem exercer nos processos de prevenção e resolução de conflitos, presença nas operações de paz e também chamar a atenção para o efeito desproporcional que os conflitos têm sobre as mulheres. Bom, então, esses vão ser, digamos, os eventos que a presidência brasileira vai dar um destaque especial com a presença do ministro em Nova Iorque. No começo do mês, nós temos também um encontro que é tradicional, que é um diálogo entre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Esse evento se alterna entre Nova Iorque e Addis Abeba, que é onde fica a sede da União Africana. Um ano ele acontece em Nova Iorque, um ano ele acontece em Addis Abeba, neste ano acontece em Addis Abeba. Então, o embaixador do Brasil junto à ONU, outros embaixadores do Conselho de Segurança irão a Addis Abeba para fazer essa reunião conjunta com o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. E depois há uma sessão em Nova Iorque que avalia um pouco o que aconteceu nesse diálogo. Esse diálogo, obviamente, vai se concentrar mais nas questões ligadas a situações de tensões, conflitos na África, como situações no Sudão, Sahel, Somália, Congo, mas também vai abordar a agenda de juventude, paz e segurança, assim como tem a de mulheres, paz e segurança e tem uma agenda que procura avaliar o impacto e o papel dos jovens nas questões de paz e segurança. Bom, aí, dentro dos temas que estão previstos aqui ao longo do mês, a gente ainda não tem o calendário final, porque esse calendário tem que ser aprovado pelo Conselho agora no dia 1º, quando iniciar a presidência brasileira, o Brasil submete um calendário que foi organizado em conjunto com a secretaria e, a partir daí, sim, nós saberemos as datas e a confirmação dos eventos. Mas existem, como eu mencionava, diversos temas que terão que ser tratados ao longo do mês da presidência brasileira. Então, a primeira semana vai ser, basicamente, essa missão em Addis Abeba. A segunda semana deve haver sessões sobre a situação na Colômbia, no Iêmen e sobre a missão de assistência das Nações Unidas para o Iraque. A consulta sobre a força de observação da retirada das Nações Unidas, que se refere à situação do Golã, entre Israel e Líbano, e Síria, desculpe, Israel e Síria. E aí, deve ser também, nessa semana, discutido uma resolução sobre o regime de sanções referente à Líbia. Esse é um regime de sanções que já existe, vai ser rediscutido e, eventualmente, renovado se houver acordo. Na semana seguinte, de 16 a 20 de outubro, estão previstas reuniões sobre a situação na região dos Grandes Lagos Africanos, sobre a Somália, sobre a missão de apoio das Nações Unidas na Líbia. Estão previstos também briefings sobre o comitê de sanções relativo à Somália, sobre a missão das Nações Unidas no Kosovo. Ou Kosovo, não sei como é que se pronuncia. Haverá também reuniões de consulta sobre a missão das Nações Unidas para o referendo do Saara Ocidental, que é ali na África também. Também, nessa semana, será discutida a renovação do mandato do regime de sanções referente ao Haiti. E aí, na semana seguinte, vai ser discutida o trabalho do Escritório Integrado das Nações Unidas no Haiti, o chamado BINO. Bom, aí é a semana que nós temos aqueles eventos que o ministro vai estar presente, que eu já mencionei. E também haverá uma reunião sobre a missão multidimensional integrada das Nações Unidas para estabilização na República Centro-Africana, conhecida como MINUSCA. Então, assim, são várias siglas interessantes com nomes mais interessantes ainda. No finalzinho do mês, estão previstas reuniões para discutir a situação política humanitária na Síria e um briefing do Alto Comissário das Nações Unidas para os refugiados. Ao longo do mês, vão ser discutidas as renovações dos mandatos da missão de assistência das Nações Unidas na Somália, UNSOM, da missão de apoio das Nações Unidas na Líbia, UNS-1000, da missão das Nações Unidas para o referenciário ocidental, que eu já mencionei, MINURSO, e da missão de verificação das Nações Unidas na Colômbia, o NVMC. Para cada um desses eventos, a mecânica é que você tem briefings, apresentações das áreas responsáveis pelo secretariado e, eventualmente, são convidados, dependendo do tema, convidados da sociedade civil, de academia, que também, ou da própria, geralmente da própria região, que é afetada, para trazer uma perspectiva mais rica para os membros do Conselho e também se procura, a gente tem procurado não só ter essa representação da sociedade civil, trazer essa missão viva, como é tradição do Conselho, na verdade, a gente está só dando continuidade a essa tradição, mas também assegurar um equilíbrio de gênero nessa composição dos painéis que farão essas apresentações. O ministro, portanto, deve estar em Nova Iorque entre o dia 19 de outubro e 25 de outubro. Basicamente isso, estamos abertos aqui às perguntas. Existe, é palco, a gente até conversou uma vez sobre isso, existe oportunidade do Brasil na presidência, lhe daria algum tipo de vantagem na defesa da reforma do sistema de ONU ou não é o palco adequado, é na Assembleia? O tema em si não está na agenda, quem discute em última instância a reforma da ONU é a Assembleia Geral, claro que o Conselho tem uma participação nessas discussões, mas digamos, não existe uma discussão específica prevista sobre esse tema, esse tema tem uma série de mecanismos de discussão na ONU, existe um grupo intergovernamental intergovernamental que todos os anos se reúne durante um determinado período de sessões para discutir o assunto, mas é um teste para o Brasil, é um efeito de demonstração. Se você pretende ser um membro permanente, você tem que mostrar que você é capaz de ter uma atuação produtiva, ativa ao longo de todo o seu mandato e também durante a presidência, mostrar a sua capacidade de construir consensos, onde o Brasil tem atuado muito nessa perspectiva de ponte, como vocês sabem, o Conselho hoje é um organismo muito polarizado entre, de um lado, que normalmente se chama o P3, que é Estados Unidos, França e Reino Unido, e do outro lado, China e Rússia, que são cinco membros permanentes, e o Brasil tem atuado muito fazendo as pontes entre esses membros, assim como também em questões específicas entre os países mais diretamente envolvidos. O Brasil atuou, por exemplo, como o que a gente chama de penholder, que são os países que procuram facilitar o desenho das resoluções, junto com a Suíça, no caso da ajuda humanitária na Síria. Então tentamos chegar a soluções nesse dossiê, participamos de toda essa discussão, e assim como em outros temas, a gente sempre tem procurado a via do consenso nos temas que são ali tratados. CD Silva, do Brazilian Report. Embaixador, notei a ausência nessa agenda do tema Ucrânia. Quero saber porquê e se houve alguma negociação com a Rússia para não incluir o tema Ucrânia no draft de agenda para o mês que vem. Provavelmente haverá, porque os países têm solicitado reuniões sobre a Ucrânia, e além dessas reuniões que estão previstas, essa agenda é construída, como eu falei, com base naqueles relatórios, mandatos, briefings trimestrais que já acontecem normalmente. Além disso aqui, como eu falei, a realidade se move, urgências acontecerão e gerarão novas reuniões, e tem havido demandas recorrentes de tratamento do tema da Ucrânia. Então, embora não haja previamente nenhuma reunião prevista, porque não havia nenhum desses eventos previstos, é muito provável que ao longo do mês aconteçam uma ou duas reuniões sobre a Ucrânia. Isso tem sido a média. O Conselho já fez mais de 70 reuniões sobre a Ucrânia desde o início do conflito. Mais 70. Bom dia, Vinícius Doria, do Correio Brasiliense. Dando uma olhada nessa agenda mensal do Brasil na presidência, alguns eventos são aderentes à política externa do governo brasileiro. Eu cito especificamente a questão do Haiti, que é um país ao qual o Brasil lança um olhar mais cuidadoso, à questão da Colômbia e também à relação com os países africanos. E essas agendas ocupam um espaço de destaque nesse mês. Eu gostaria de saber se isso é uma interferência do Brasil, se isso já fazia parte da agenda normal e de que forma o Brasil entra, como presidente, ele tem poder de interlocução maior com relação a essas agendas que são aderentes à política externa do novo governo, do governo Lula. Sim. Ok. Então, esses eventos que eu mencionei, em princípio, eles já estavam, são decorrentes dessa periodicidade de tratamento desses temas. Então, se você pensar, por exemplo, a missão de verificação na Colômbia, ela vence o seu mandato no final do mês. Então, durante esse mês, tem que ser discutida a prorrogação do mandato. E aí o mecanismo é aquele que eu mencionei. Você tem o penholder, você tem dois países, em geral, um país desenvolvido e um país de desenvolvimento, quase sempre esse equilíbrio que é encontrado, para facilitar a elaboração e a discussão de um texto. Então, eles, ao longo do mês, vão conduzir consultas e vão tentar apresentar uma proposta. E a presidência supervisiona esse processo, o conjunto desse processo, e vai supervisionar também o processo de elaboração dessa resolução sobre eventual renovação, provável renovação, porque é uma missão considerada bem-sucedida, da missão de verificação na Colômbia. Para quem não acompanha, essa missão das Nações Unidas, ela tem acompanhado, originalmente, o acordo de paz com as Farc, e agora tem acompanhado também as negociações e o cessar-fogo com o ELN, o Exército de Libertação Nacional, e, eventualmente, acompanhará também os próximos eventos de cessar-fogo. Então, ao longo do mês, nós vamos ter uma reunião tipo briefing, onde vai ser apresentado qual é a situação e os primeiros resultados da participação da missão no acompanhamento do cessar-fogo com a ELN, e até o final do mês tem que ser, então, votada a renovação do mandato da missão. Em relação ao Haiti, igualmente, você tem um evento que já estava programado, que era a renovação da resolução sobre sanções. Como vocês sabem, o Brasil não condena a utilização de sanções unilaterais, mas reconhece essas sanções quando elas são aprovadas pelo Conselho de Segurança. No caso do Haiti, o Conselho de Segurança chegou à conclusão de que seria interessante, em alguns casos, sancionar determinados indivíduos que estavam relacionados, ou estavam promovendo, ou ajudando, as chamadas gangues criminais no Haiti. Então, esse regime foi criado cerca de um ano atrás. Quando se cria uma resolução dessas sanções, cria-se um comitê de sanções para examinar quem serão sancionados, e agora, em outubro, vai se discutir a renovação desse mandato. Em relação ao Haiti, também, no momento, está sendo discutida uma resolução para a criação de uma missão de apoio à segurança. Isso está ainda em discussão. Há uma tentativa de aprovar hoje ainda essa resolução. Se não for aprovada hoje, passa para a presidência brasileira, e aí a gente vai também acompanhar a discussão e eventual aprovação da criação dessa missão. Então, outra vez, a presidência não tem tanto espaço para inovar na agenda, porque tem uma série de eventos que tem que acontecer em função de mandatos e de periodicidade de tratamento de temas. Mas, claro, naqueles temas onde a gente tem um interesse maior, nós, obviamente, daremos um foco especial. É um pouco a mesma situação. Claro que aí, no caso da África, no caso do Congo, nós temos o comandante da força, então há também um interesse especial. Mas segue-se também essa mesma lógica. Você tem uma série de mandatos que têm que ser renovados nesse mês e que o Brasil, então, como presidência, tem que supervisionar a discussão. Lembrando que a discussão mais imediata é feita pelos penholders, que tentam chegar a um texto de consenso sob a supervisão da presidência. Oi, bom dia. Célia Frouco, da Agência Estado. O senhor falou que, apesar de não ser um assunto, um assento no Conselho Permanente, que não deixa de ser um teste para o Brasil. Que teste é necessário, sendo que o senhor mesmo falou que o Brasil já esteve 11 vezes na posição e... É um desafio, porque quando você é membro permanente, você tem as equipes ali sempre tratando aqueles temas, acompanhando, você não perde o histórico. Quando você não é membro permanente e fica cinco, seis anos sem participar do Conselho de Segurança, quando você retorna, você tem que retomar todo o histórico daqueles temas, os detalhes, porque vocês estão vendo pela amplitude de temas, são temas que não estão no cotidiano da discussão do Brasil. Claro que a chancelaria aqui acompanha esses temas regularmente, mas não com o grau de atenção e intensidade que é preciso quando se está no Conselho. Então, é um teste no sentido de mostrar que o Brasil continua a ter uma capacidade de gestão e de participação ativa nesses temas. A última participação foi mandada em 2010-11, ou seja, é um longo espaço em participar. Então, quem participou em 2010-11 podia dizer, pô, o Brasil é muito bom, mas será que ainda é... Bom dia, embaixador, bom dia, embaixadora, como vão? Obrigado pela gentileza. Eu sou Felipe Frazão, do Jornal Cidadão. Eu tenho algumas perguntas aqui, umas bem simples. Só para acompanhar, colega Célia, para quando a gente pode esperar que esse tema seja pautado na ONU, nas Nações Unidas, a reforma do Conselho? Se a gente vem de um mês de Assembleia Geral agora, em que o Ministro do Estado teve dezenas de reuniões bilaterais com suas contrapartes, e, salvo o melhor juízo, em todas elas ele abordou esse tema, da necessidade de alterar a representação e do pleito brasileiro. Também queria saber, o senhor falou que há algumas demandas de temas mais urgentes, entre eles a Ucrânia, quem demandou que a Ucrânia seja abordada em novas reuniões, e que outros temas podem surgir, se nisso está sendo considerado também a questão de Nagorno-Karabá, se isso vai entrar, se há uma previsão de que isso seja abordado em alguma das reuniões. Se o senhor puder depois dar uma breve briefada na gente sobre o que diz especificamente essa resolução do Haiti, dessa missão especial de segurança, e qual seria a participação brasileira, já que ela deve ser votada hoje. Muito obrigado. Bom, em relação ao Conselho, como vocês sabem, esse é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo nas Nações Unidas, ele continuou a ser discutido, já aqui no Brasil o tema perdeu a atenção, mas ele continuou sendo discutido nas Nações Unidas durante bastante tempo, sem muitos avanços concretos. Então hoje o que existe na ONU é o chamado Grupo Intergovernamental de Negociações, que todo ano faz determinadas sessões para discutir esse assunto. O Brasil, obviamente, e outros países com maior interesse no tema têm insistido que essas negociações deveriam avançar, porque a gente chama de discussão baseada em texto, ou seja, ter um texto de base em que você comece a dizer esse parágrafo sim, esse parágrafo não e tal, que dá um caráter mais concreto à negociação, a gente continua a defender que esse grupo deveria passar para essa fase, mas outros países que não têm tanto interesse ou temem o resultado dessa discussão, se ela avançar, procuram dizer, não, ainda não está maduro, temos que discutir mais, etc. O que aconteceu de diferente mais recentemente é que, em função até mesmo da polarização gerada pela guerra na Ucrânia, o Conselho ficou mais difícil tomar decisões no Conselho, o que sugere que talvez fosse bom trazer novas vozes para a mesa, países que tenham outras ideias, que possam trazer outras perspectivas. Então, esse tema da renovação e da reforma da ONU, em especial do Conselho de Segurança, adquiriu uma nova atenção dentro da organização, e não foi só o ministro Mauro Vieira que nos contatos bilaterais tratou desse tema, porque era parte da agenda brasileira, natural que ele fizesse isso, mas se você olhar os discursos na Assembleia Geral, quase todos entraram nesse assunto e a grande maioria defendendo que se avance nesse assunto. Esse assunto vai estar também sendo discutido no contexto da preparação da Cúpula do Futuro, que é uma reunião que foi convocada inicialmente pelo secretário-geral, adotada pelos países membros. Então, agora, na Semana da Assembleia Geral, foi aprovada uma resolução com o escopo do que será essa discussão, uma reunião que acontecerá no ano que vem, durante a semana inicial da Assembleia Geral, com o objetivo de discutir os grandes temas do futuro do sistema multilateral, entre eles a reforma das Nações Unidas e do Conselho de Segurança. Então, é um outro caminho que nós vamos poder utilizar para avançar nisso, mas como eu dizia, vários, grande maioria dos países levantou esse assunto nos seus discursos, defendeu que essa reforma avance e o presidente Biden fez uma parte bastante significativa da sua intervenção nesse sentido também, dizendo que era preciso discutir, aumentar os membros permanentes, não permanentes, em uma posição bem em linha com a brasileira. Obviamente, não virou um tema fácil, é um tema que mexe com a estrutura de poder dentro da ONU, portanto, não é algo que possa ser resolvido com certa facilidade, mas há uma retomada de interesse no tema, isso é inegável. A questão dos temas que entram ou não. O tema da Ucrânia tem sido levantado por diferentes países, por diferentes razões, em diferentes formatos também. Você tem reuniões de debate aberto, reuniões de consultas fechadas, reuniões do que eles chamam ali de fórmula área, que é um tipo de fórmula em que qualquer país pode pedir a discussão de um tema e convocar lá uns debatedores para trazer essa discussão para o Conselho. Então, o tema da Ucrânia foi tratado em vários formatos e por propostas de países de diferentes posições. Obviamente, cada país propõe um tema que puxa mais para o seu lado. O último debate que houve foi a própria presidência albanesa, que era a presidência do mês de setembro, durante o debate geral, propôs um debate sobre... Aí foi um debate mais geral sobre a situação da Ucrânia, o papel do sistema multilateral e tal, em que compareceram lá o ministro Mauro Vieira, compareceu o próprio presidente Zelensky, o secretário de Estado Blinken, o secretário, o ministro russo Lavrov. Então, foi um debate de alto nível. Não houve avanço propriamente na discussão, foi um debate um pouco de reiteração das suas posições, mas só para mostrar que a qualquer momento, qualquer país pode propor. Claro que se houvesse algum acontecimento importante no desenrolar da guerra, a própria presidência poderia convocar uma reunião a esse respeito. A questão do Nagorno-Karabakh também foi recentemente tratada no Conselho da Perspectiva Humanitária. Era um tema que vinha sendo tratado no Conselho da Perspectiva da Assistência Humanitária. Vocês lembram que quando houve o último episódio de conflito entre Azerbaijão e Armênia, o cessar-fogo estabeleceu ali uma devolução de territórios pela Armênia ao Azerbaijão e a manutenção de um corredor de comunicação entre a Armênia e o Nagorno-Karabakh. Então, estava havendo uma série de questionamentos da Armênia, ações que o Azerbaijão estaria fazendo para impedir essa comunicação. Então, a questão vinha sendo examinada do ponto de vista de assistência humanitária aos armênios do Nagorno-Karabakh. Mais recentemente, como vocês terão visto, houve novos acontecimentos mais de caráter militar e aparentemente uma rendição. A gente ainda tem muita nebulosidade sobre os eventos efetivos que estão acontecendo. Então, é bem provável que em algum momento esse tema venha a ser tratado esse mês no Conselho. Não tem nada marcado ainda, mas é uma possibilidade real dentro dessa resposta que o Conselho tem que dar de dinâmicas que acontecem. O terceiro que você falou é o Haiti. Então, qual é a situação do Haiti? O Haiti tem uma situação de segurança muito deteriorada, com gangues, uma multiplicidade de gangues ocupando, inclusive, territorialmente, controlando territorialmente diferentes espaços, em Porto Príncipe, na capital, e em outros espaços do país, com uma violência muito grande. Em alguns lugares, isso já começou a gerar reações de população, criando milícias para combater. Então, é uma situação de segurança muito difícil. Como vocês sabem, a Haiti tem uma situação política também difícil, na medida em que não houve eleições recentes. Então, todos os mandatários estão em mandatos estendidos. Então, o próprio presidente Ariel Henry não tem um mandato votado. Então, ao mesmo tempo, você tem que avançar na discussão interna, e que aí depende dos próprios haitianos, de encontrar uma solução política que leve às eleições. Mas também a questão de segurança interfere nessa discussão. Então, você tem que avançar um pouco nas duas dimensões ao mesmo tempo, para poder chegar naquela dimensão que realmente interessa, que é a de desenvolvimento, para permitir que haja projetos. Porque, no momento, por exemplo, o próprio Brasil tem projetos de cooperação com a Haiti que estão paralisados por conta da situação de segurança. Nós temos a intenção de fazer vários novos projetos na área de cooperação, mas, em última instância, depende de haver condições de mandar os cooperantes para participarem lá. Então, essa questão da segurança foi adquirindo um caráter crescentemente importante. O governo haitiano pediu que fosse enviado algum tipo de missão para ajudar a polícia haitiana a garantir a segurança. Vários tipos de pedidos, pedidos de treinamento, pedidos de equipamento, pedidos de tropas para ajudar a participar. E, no momento, o que está sob consideração com a liderança do Quênia seria o envio do que está sendo chamado de uma missão de apoio à segurança. Ela não seria uma missão clássica da ONU, de operação, não seria uma operação de paz, seria uma missão pela qual seria enviado um determinado número de tropas e equipamentos para auxiliar a polícia haitiana. Então, os policiais haitianos, seriam enviados policiais, não seriam enviados em princípio militares, em princípio seriam policiais que seriam enviados. Eles garantiriam o policiamento de áreas como os aeroportos, os portos, os pontos críticos. E, também, eventualmente, esse é um dos pontos que está em discussão, qual é o mandato, que já chamamos de regras de engajamento, isso ainda está em discussão, também, que tipo de apoio operacional a operações policiais seria dado ou não. Então, esse desenho todo ainda está em discussão. Como eu falei, provavelmente não será uma operação de paz clássica, então também na decisão estão sendo incluídos aspectos para assegurar que haja preocupação com temas que no passado geraram problemas, por exemplo, a questão da água. Tem que ter uma preocupação em gerir água para não trazer doenças, tem que ter uma preocupação em ter uma ouvidoria para que essas forças não abusem da força. Coisas que, de certa maneira, na operação de paz, isso já faz parte do formato e que teriam que ser garantidos no caso de uma operação que é meio ad hoc, meio sui generis, então tem que ser desenhada com bastante cuidado. Qual seria a nossa participação de alguma revisão? Em princípio, o Brasil não deve participar com o mesmo volume de tropas que participaram no passado, não está definido ainda, isso depende um pouco de uma definição de qual é o formato e qual é o tipo de demandas que vai ser feito. No momento, o que foi pedido foi que nós conversássemos com o Departamento das Nações Unidas que está organizando isso e com os quenianos para... Eles querem conversar com pessoas que tenham tido experiência de missão no Haiti para ajudá-los no planejamento. Então, isso que a gente no momento tem... isso que a gente iniciou em termos de ajuda, ajudar no planejamento da missão com pessoas militares que tiveram experiência no Haiti no passado. Isso não está definido. Em princípio, a ideia não é participar com um volume grande de tropas. Eventualmente, nós poderíamos participar como temos participado em outras missões, de forma mais pontual. Mas aí, como eu falei, isso vai depender muito ainda de definir qual é o desenho da tropa, porque, veja, o que nós tivemos no passado eram militares, agora são forças policiais, aí tem que ver que demandas exatamente haveria para definir que tipo de oficiais, funcionários seria conveniente enviar. Mas a ideia não é, no momento, um envio de tropas numerosas como houve no passado. Só fazer um comentário adicional que está sendo discutido. Mas, você está sem voz. é uma operação de países, é como se fosse uma coalizão de países, não é uma operação da ONU propriamente. A gente chama de uma missão multinacional, que aí o Conselho de Segurança endossaria como uma espécie de guarda-chuva do mandato, mas são países que estão tomando a iniciativa de colaborar com o Haiti. terão seus acertos bilaterais também com o governo do Haiti, que solicitou isso, essa ajuda da comunidade internacional. Então, o Quênia se propôs a liderar essa missão e outros países estão se propondo a contribuir com policiais. é uma missão essencialmente de capacidades policiais para ajudar a Polícia Nacional haitiana a conter essa violência das gangues, sobretudo em Porto Príncipe, mas agora também já em outros pontos do país, como mencionou o embaixador. Então, é isso que está em discussão e ainda há alguma resistência, sobretudo, da China e da Rússia com aspectos dessa resolução, por isso a gente não sabe se ela será adotada hoje ou não ou se ficará para a presidência brasileira. E para o Brasil houve algum pedido específico, por exemplo, enviem contingente de Força Nacional ou Polícia Militar ou... No âmbito bilateral, o Haiti ao mesmo tempo que pediu à ONU que criasse essa força multinacional e aí eles não têm pedido uma operação de paz justamente porque é uma coisa bem ad hoc, bem sui generis. Eles pediram para o Brasil cooperação para treinamento de policiais e tal e isso está sendo considerado com a escola da Polícia Federal aqui, mas aí tem que ver também qual é o formato, se você traz os policiais para cá, mas aí se você traz para cá eles deixam de estar lá ajudando ou se você consegue montar algum tipo de ida de policiais nossos lá para treinamento. Então isso tudo ainda está sendo discutido. Em relação à missão em si, ainda não tem... O único pedido no momento é esse que eu mencionei, que é pessoas que pudessem conversar com o pessoal que está organizando a missão para ajudar no planejamento. Por enquanto é isso que existe. só para poder compreender, fechar a compreensão desse assunto, quais são as existências específicas de China e Rússia com relação ao Haiti? Os motivos você teria que perguntar a eles, mas há preocupação de criação de uma... eles desde o início não queriam que fosse criada uma operação de paz na percepção de que no passado essas operações não funcionaram, não produziram os efeitos esperados. Mas aí, digamos, as razões mais profundas aí teria que perguntar aos russos e chineses. Bom dia. Eu sou Rafael Holanda do Portal G1 e a minha pergunta é relacionada à reforma do Conselho. No último encontro do presidente Lula e do presidente Biden chegou a ser conversado essa pauta, chegou a ser debatida essa questão de reforma do Conselho, já que é um anseio do presidente Lula. Então, chegou a ser discutida essa questão na última conversa dos dois? Eu não sei o que dizer, porque eu não estava presente, quase ainda não chegou o relato. Já que é a última pergunta, Henrique Lessa, Correio Brasiliense. Só retomando isso que o colega do G1 comentou sobre a reforma do Conselho de Segurança, o próprio presidente Zelensky defendeu essa reforma, e não está previsto nenhuma reunião para discutir explicitamente a Ucrânia. Mas o Itamaraty está vendo que há uma melhor aceitação da posição brasileira, mesmo com as declarações do presidente Lula que foram questionadas há algum tempo atrás, que chamam da paz. Em relação ao Conselho? Em relação à Ucrânia. Está mais pacificada a relação depois do encontro dos dois chefes de Estado? Em relação à Ucrânia, o movimento principal que aconteceu nos últimos meses foram aqueles dois encontros em Copenhague e Geda, de uma série de países. O encontro, em princípio, era para discutir um pouco o plano de paz proposto pela Ucrânia, mas ele foi além disso. Ele foi uma discussão bem mais ampla. Eles, nos dois encontros, foram discussões bem mais amplas. Claro que nós entendemos que para que a coisa comece a funcionar é preciso que a Rússia também esteja presente nesses encontros. A Rússia não é convidada. Então, ainda não existe no cenário um processo que permita achar que estamos avançando. Acho que os dois lados ainda... A questão militar ainda tem prevalecido no momento. Mas o que a gente vê nos últimos meses de novidade é que você começa a, em paralelo a esse foco militar, tentar criar caminhos de diálogo. Então, é isso que tem avançado. O Brasil, como tem dito, nós estamos participando de todas as iniciativas que nos convidarem e que acharem que a gente pode ajudar para tentar resolver, tentar colocar as partes em contato e buscar alguma solução que interrompa essa guerra e leve a alguma solução sustentável. Mas, acho que seria isso, basicamente, o que os últimos... se o Conselho incontalece essa presença do Conselho? Como eu falei, se acontecesse algum desenvolvimento novo, a presidência poderia entrar e aproveitar isso, chamar uma reunião, criar um processo dentro do Conselho para acontecer. No momento, não tem muito esse cenário. Você tem lá a Ucrânia ainda tentando a contra-ofensiva, os russos tentando resistir, eles ainda estão muito focados nessa solução militar e o que tem acontecido acaba acontecendo meio fora do Conselho, porque no Conselho mesmo, hoje ainda prevalece uma polarização. Como eu falei, um lado vai e propõe uma reunião sobre a Ucrânia, um assunto que seja ruim para a Rússia, aí o outro lado vai e propõe um assunto que seja ruim para a Ucrânia. Fica um pouco nesse... ainda estamos um pouco nessa dinâmica, digamos, de jabbing, você está ali naquele...